Gente, a sessão da Câmara Municipal de ontem, né, ocorreu na segunda-feira e não na terça, né, porque tradicionalmente a sessão acontece na terça, mas ontem teve sessão, tá? Então a sessão ordinária da Câmara Municipal desta semana aconteceu ontem, segunda-feira, e um dos projetos aprovados na sessão de ontem é o que beneficia os profissionais do programa Mais Médicos do Governo Federal. Acompanhe a reportagem. Entre indicações e requerimentos, alguns projetos entraram na pauta de votação da sessão desta segunda-feira. O que gerou mais discussão foi o que autoriza a Prefeitura a conceder auxílio à alimentação e moradia para médicos do programa Mais Médicos do Governo Federal. O líder do prefeito na Câmara, Antônio Wemck Jr., o Tonhão, falou sobre a proposta do projeto. É um auxílio moradia e alimentação no valor de R$ 2 mil, somados dois auxílios, para ajudar esses médicos que vieram para Três Lagoas por conta do programa do Governo Federal, que é o programa Mais Médicos, ou seja, são brasileiros formados, que estão devidamente inscritos no Conselho Regional de Medicina e que estarão prestando serviço em vários municípios do Brasil. E aqui em Três Lagoas nós vamos estar recebendo sete no total. Então, existe uma portaria interministerial que o município tem que dar uma contrapartida, abre aspas, e esse recurso é justamente para isso. Então, nós aprovamos no dia de hoje esse projeto que concede auxílio moradia e alimentação para esses médicos que estão vindo para cá por conta do programa do Governo Federal Mais Médicos. Então, é importante mencionar que o município recebe recursos do Governo Federal, nós temos uma demanda muito importante para a área da saúde e essa foi uma das formas que o próprio Governo Federal entendeu como mais apropriada e imediata para atender essa solução. Nós vamos fazer um teste, evidentemente, tomara que dê certo, e se porventura o atendimento não for à altura ou acontecer qualquer outro tipo de infração ou de gravidade, com certeza eles serão substituídos, os médicos trocados, ou então a gente vai abrir mão dos médicos que aqui vieram. Vamos ser otimistas, dar esse voto de confiança e torcer para que tudo se resolva porque, afinal de contas, são mais sete profissionais médicos que estarão vindo atender a nossa demanda aqui. A polêmica ao projeto se deu devido a um vereador de oposição questionar a contratação desses médicos através do Governo Federal. A oposição alegou que deveria dar oportunidade para os médicos que estão se formando na Universidade de Três Lagoas e valorizar os que já estão aqui. O presidente da Câmara, Cassiano Maia, que também é médico, defendeu a aprovação do projeto. Realmente, todos os edis aqui contribuíram muito com as suas falas na sessão de hoje, mas nós aqui temos que ter um olhar importante nesse sentido, junto com a gestão do prefeito Ângelo Guerreiro, pois é um projeto, é um programa mais médicos para o Brasil, do Governo Federal. Nós não podemos dar as costas e dizer que Três Lagoas não precisa. Temos que ter o cuidado da qualidade desses profissionais. Três Lagoas tinha a condição de estar recebendo muito mais, aproximadamente 30 médicos por esse programa. Por responsabilidade de tentar ter o entendimento da qualidade desses profissionais, aderiu-se ao projeto mais sete médicos. São médicos, importante frisar, médicos da família, de atendimento à família, médicos que realmente vão fazer atendimento nos postos de saúde e na porta do UPA. Não são médicos especialistas, como foi falado por alguns vereadores, pediatras, ginecologistas. Então, é importante a população ter esse entendimento. E, com certeza, avaliar, juntamente com a gestão técnica da prefeitura, mas também a população, avaliar o atendimento desses médicos, que são brasileiros, formados, que estão todos preparados para poder exercer a sua profissão. O presidente da Câmara defendeu o projeto e disse que a população não pode ficar prejudicada em razão de alguns profissionais da cidade serem contra a contratação desses médicos de outros estados. Nós não podemos estar confundindo a situação de ter um cuidado de proteger os médicos locais, de proteger os nossos acadêmicos aqui, e não estar recebendo esse programa do governo federal. Temos que ter um olhar a todos, temos que manter esse vínculo com o programa e cuidar dos nossos médicos acadêmicos, que vêm formando pela nossa Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e também pelos médicos que aqui já estão instalados, para que consigam ter um ambiente favorável de trabalho. Isso é o mais importante, quem ganha é a população traslagoense. Obrigado. 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 Obrigado.